Fala meu povo do Brasil, Jigando Rockingadas, estamos aqui no Parque Arigara vivenciando mais uma grande etapa do campeonato Rádio Beto Portal quer ficar por dentro de tudo, não quer perder nada, então vai lá no canal, se inscreve deixa o like lá pra gente, a gente vai estar aqui trazendo conteúdo, deixando vocês informados de tudo que está acontecendo na grande etapa aqui do Parque Arigara vamos com a gente aí galera pessoal daqui a pouquinho né, não vou prometer não, mas se der daqui a pouquinho a partir das 18 horas e 30 minutos eu vou estar aqui ó, nesse local que eu estou aqui vou fazer uma live pra vocês né, transferir minha, instalar link pra próxima aqui pra internet ficar topada, eu vou estar por aqui fazendo uma live pra vocês mostrando desse ângulo que eu estou, vou mostrar pra vocês tudo que vai acontecer nessa grande pista aqui, onde está acontecendo a disputa da categoria aspirando Renan do Pokémon está por aqui, o cavalo das cartas, quem é fã do Renan vai torcendo pelo homem aí, fazendo suas apostas aí, que daqui a pouquinho tem os melhores do Brasil aqui na pista, eu acredito que até às 20 horas começa aí a categoria profissional, live no canal daqui a pouquinho pessoal então fica ligadinho aí, já convida os amigos, espalha esse vídeo mais aí e daqui a pouquinho nós vamos estar numa live aqui, nesse ângulo que eu estou aqui pessoal tá trazer pra vocês algumas coisas que vocês só conseguem ver se tiver no canal do Ratinho, tá ou em alguns canais que faz bastidores então já vai compartilhando com os amigos pessoal não esquece, daqui a pouquinho nós estamos ao vivo aqui fazendo uma live pra vocês tudo com Deus, nada sem maria vai compartilhando os vídeos, já chega no canal se inscreve, ativa o sininho porque você não vai perder nada então vamos embora aí galerinha tá ligado, bacana, galera tá ligado, bacana, galera